O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que a Polícia Federal ouça o delegado Rivaldo Barbosa. Ele está preso por suspeita de planejar o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Em um bilhete ao ministro, Rivaldo implorou para ser ouvido. No bilhete, Rivaldo Barbosa pede, pelo amor de Deus, para ser ouvido pelos investigadores. O ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro deve prestar depoimento em, no máximo, cinco dias. Rivaldo Barbosa foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por supostamente encorajar a decisão de matar Marielle e o motorista Anderson Gomes, além de prestar auxílio intelectual aos mandantes, os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão. Segundo a denúncia, ele também teria atuado para proteger os criminosos, obstruindo as investigações da polícia. A defesa de Rivaldo Barbosa alega que não há nenhuma evidência de vínculo entre ele e os supostos mandantes, e nenhuma conduta que corrobore a delação premiada do assassino confesso, Rony Lessa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.